O Sobretismo em primeiro lugar, DJ Domingos Donaldson, o maestro do sol, DJ Domingos Donaldson Não dá pra comparar, DJ Domingos Donaldson, o canal considerado do lag DJ Domingos Donaldson, o maestro do sol, 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 DJ D O que é o WZ de fugações? Eu não sei o que não, eu estou na ausa, o maestro do som O que é o que é que você está wasting no time? Você pode ver, mas você não vai, mas você 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 vai. Em primeiro lugar, DJ Douglas Bonaldes, o noestro do som, DJ Douglas Bonaldes. Não dá pra comparar. Vai, eu tô com fita na mistura aí, pra turma. É só pisadinha, down in the back, encomode with some Chinese bro. On the side, my grandpa, and dogs not bring me in now. So free me, let me go. I don't wanna miss my flag. Can't find out that job. I don't wanna miss this course tonight. I don't wanna miss my flag. You can't see, but we'll not find. You said that I've gone long time. I don't wanna miss this course tonight. You said that I've gone long time. I don't wanna miss my flag. I don't wanna miss my flag. I don't wanna miss my flag. Detonando tudo, companhia do som, detonadora O maestro no som, profissionalismo em primeiro lugar Não dá pra comparar, de ver, inimigos tomar o som, esse é show Vem a galera, não me diga o que você acha que eu quero ouvir Alô Carlinhos, varela um estrela No convívio total, DJ Tom, Vindos, Donaldo Só no nosso equipe, o maranhão Chame o ar, eu DJ Domingos Donalds, Domingos Donalds, o Maestro do Sofa. Ainda se está comendo no clima! Paga! Ainda se está comendo no clima! DJ Domingos Donalds, o Maestro do Sofa! É o Mega Sábado do Sofa! Eu or jumbo! Não você ou não lhe me! Direi-me que você homeownersico em grandeっていうadhão que você negó. O Domingos Donalds, o Maestro do Sofa Domingos Donalds, o Maestro do Sofaを Domingos Donalds, Domingos Donalds. É o Mega Sábado do Sofa! Brasil! Domingos Donalds! Aqui! O Futebol do Sofa! O Saúde Donalds! O Tenemos of Medios Donalds, Domingos Donalds Oi, oi, oi Tell me the truth, know that it's really fair Oh, oi, oi, oi Conhece o que eu tô junto, oi Tell me what you think I want to hear Como é que é? Tell me the truth And that we're clearly here No, 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 no Tell me why Alô, Carlinhos Alô, do baiano Para dar bala de prata Domingos Donaldson O maestro do sol Viu, Ken? Show You should realize Someday the truth And come alive Blue runs Don't make one run Domingos Donaldson Domingos Donaldson O maestro do sol Tell me why Tell me why You can't lie to me Oh Don't make one Don't you lie to me Don't make one Don't make one Don't make one That you want to be Yeah, yeah O Carlinho, o Carlinho me falou Que ele ia ficar até de manhã comigo É o seguinte Vou levar ele hoje Vou levar ele no carro de mão pra casa Alô, Carlinhos Chegando aqui Rapaz, ele já tá muito doido pra porra Esse, esse é enterado Para ele dar uma estrela Dá um toque pra tu mesmo, parceiro Muito bem Sucesso é legal, como sempre Rapaziada boa Rapaziada boa quando é respeitado na região Rapaziada sabe como é que é a história Né não? Então é o seguinte aí Eu tenho 15 anos de história Aqui no Maranhão Aqui em Ananjatuba Pelo movimento reggae Aqui na cidade de Ananjatuba Então, Carlinhos Pedra É um dos caras que a gente começou Fazendo força aí Carregando as caixas E fazendo aquela força total E aquela Dando aquela força legal Rapaziada boa Aí da Rádio Olegre adorada Então tamo aqui junto e misturado Hoje Em área de flores Ananjatuba Curtindo o sucesso legal da Rádio Ola Mais top da região Tá certo? Essa Rádio Ola aqui É uma Rádio Ola que Tá fazendo um sucesso legal Aqui na região do Maranhão Tá fazendo um sucesso aqui no Maranhão Em toda a região E hoje a gente tá aqui em Camborra Tá certo? Pra fazer um sucesso legal E Quero Lembrar a rapaziada boa Que tá vindo aí dia 12 de Novembro Lá na área do Quebra Anjatuba Radiola Companhia do São Cicrone Paredão Estrela Pra fazer a festa bonita pra galera E a rapaziada boa Tá dando um intimado a comparecer Dia 12 de Novembro Nós tamo 11 e 12 até as 5 Depois das 5 tem a companhia do São Cicrone Aí pra fazer a festa com a rapaziada Então vocês estão convidados Pra curtir o sucesso legal Aqui no Paredão Estrela Gente ó Eu tô trabalhando devagarzinho Pra trazer um Paredão de qualidade Pra vocês Tá vindo aí Paredão Estrela com 12 12 Grave E vocês Vai curtir um Paredão de qualidade Tá vindo aí Escuta aí só Tamo junto aí Então segue nós aí Vamos lá Arrocha Vamos lá Vem lá Rafaça Dia 29 de Dezembro Né Loussa Tá na área com a gente Tá legal? Daqui a pouco a gente vai fazer a mídia completa Detonando Tudo Com companhia do São Detonadora Ah, já até as misturas aí, cantor Só para limpar, só para limpar a sequência Aqui